Quando ela brota em Campo Grande, ela já entra em destaque Quando ela brota em Vila Velha, ela já entra em destaque Ela quer instabassar, ela quer fugir até mais tarde Os amigos mandam confocar porque ela é piranha de verdade O André mandou chamar porque ela foge com vontade Então piranha ó, sua jota bate meu peru, rebate Sua jota bate meu peru, rebate Rebate meu peru, rebate Rebate meu peru, ó Sua jota bate, bate forte meu peru, logo rebate Quer bater então bate Quer bater então bate Bate a jota na piroca Que a piroca te rebate Bate a jota na piroca Que a piroca te rebate Vávar 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 Pa academic Pa 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 Quando a labra fica por grande, ela já entra em destaque Quando a labra fica por grande, ela já entra em destaque Ela quer isso abaixar, ela quer fugir até mais tarde Os amigos mandam convocar porque ela é piranha de verdade O André mandou chamar porque ela foge com vontade Então piranha, sua jota bate, meu peru rebate Sua jota bate, meu peru rebate Rebate, meu peru rebate Rebate, meu peru, ó Sua jota bate, bate forte, meu peru logo rebate Quer bater, então bate Bate a jota na piroca, que a piroca te rebate Bate a jota na piroca, que a piroca te rebate Bate a jota no cerco Bate a jota no cerco Ela já deposita lá cima, ela já deposita lá massa Bate a jota no cerco Bate a jota no cerco Bate a jota no cerco E aí